E aí E aí E aí E aí E aí Gente estamos em Daliá agora na casa do meu filho Tá com que mulher seu o que? Tá com que mulher seu o que? Tá com que menina O que menina? É o que que era de babete gente Uma trança ela botou uma suxa no meio E outra aqui ó Lançando tendência Que ela é dessa toda combinando Toda no laranja Bolsa laranja saia com detalhe laranja Blusa laranja chucha laranja Menina super estilosa Super tendência né babu De tanto moda mesmo Que ela é boca de confusão Boca de atrito E a make deixa eu ver mulher Coloca aqui eita menina Bem básica Se inspirou em quem pra fazer essa make babu E eu mesmo É botou um batom uma sombra não foi Eita menina ela tá retorcendo na boca todinha menina Maravilha Eita ela tira o batom da boca e bota na sobrancelha Que babado eu não sabe dessa tendência as blogueiras Fiquem atentos ó eu tiro o batom da boca E paz de sombra é babu Menina gente Chega aqui na casa do meu teu que eu encontrei Raiando estourada Toda na jardineira toda no croco de neão Será o que é menina um short Um negócio aí por baixo O nome do short aí que eu nem sei chamar Não sei que o nome é short Sim menina Ai toda na moda Relógio Relógio de ouro Menina Tudo desmareado Mas é ouro Maravilhosa Ô véi Implantei o cabelo Ai adorei Deixa eu ver Dá uma volta Tá parecendo aquelas ninh de cobra Deixa eu ver como é que tá atrás menina Eita menina Eita menina Uma saco plástico aqui Uma tira de pano Deixa eu ver que tá uma rua aqui Raiane Uma tira de pano Pra segurar Menina do céu Solta aí pra ver como fica Raiane Não se soltar que cai Eu acho um bafo Ô sinto Pra que o doutor botou? Se vai cair Porque eu tô pra tirar filho Tira aí pra ver como é que fica solto Não pode tirar não Eu acho um bafo esses dread É dread né Será Ela bota no cabelo só nem o que é Se você com uma metacinha né Mas é porque eu não pode tirar não Ney Por que? Porque tá com a tira aqui Se tirar filho Vai ser um trabalho pra... Ai eu tô um príncipe bem estourada menina Tudo dividindo no meio Parra, pacoteira, rainha Eu vou passar de casa sem... Eita menina Cheia do dinheiro Cheia do dinheiro Estourada viu Sai de casa Com o meu dinheiro no bolso né Porque a mãe é dependente Sai com o seu dinheiro Pra não beneficiar do dia de baixo Pra não beneficiar do dia de baixo Eita bicho estourada A vida pro bebê Arrasou Sinto cerveja fio Que menina Empoderada nega Arrasou raio Mas com o bebê azinha Ai eu bebo dos machos Morda Conta amiga Já recebeu o auxílio Como tá? Não Não recebeu É análise Eu quero saber quem é a Alice O teu tá em análise É Tá roubando meu dinheiro né fio Essa análise aí Vem cá Rai Mas aí tu fez o teu pelo que? Pelo aplicativo Mentira Pelo telefone Foi fio Aí não aprofou Foi aprovado na hora Fui não E amiga me conta Tem quantos dias que tu fez essa solicitação Que tu solicitou o auxílio Tem mais de 3 semanas Tô desesperada Não sei nem o que eu faço mais Tá só em análise Preciso pagar minhas contas E nada dos 600 reais sair né Só em análise É Só em análise Então eu vou mostrar aqui a vocês né Carinho meu tio Pega a célula Como tá Deus benza Oi Como tá Eita no bale lotado O governo evita aglomerações Os barcos na roça bombando Eita povo doido